O meu herói não usa cap e nem consegue voar Mas vira o mundo só pra me levantar Usando os seus braços me põe lá no céu O meu herói não usa armadura nem tem punho de aço Mas sempre quando estou em seu abraço Estou na segurança de um quartel E como fleço ele aparece e se chama seu nome Se for preciso vir um super-homem Me tirando do perigo e devolvido a paz E como Batman pra minha vida usa sua tática Vira o Chapolin só pra me fazer graça Meu super-herói é meu super-pai Pai, eu quero tanto te agradecer Não sei nem se não fosse você Pra me levantar, pra me definir Pai, sei que está velha e de cabelos brancos Mas eu aprendo com você é tanto Você cuida de mim, eu cuido de você Pai, sei que está velha e de cabelos brancos Mas eu aprendo com você é tanto Você cuida de mim, eu cuido de você